Se eu pudesse voar Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria os anjos Que me ajudasse a encontrar Meu grande amor Voa, bombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha O céu, o sol e o mar Hoje só restam lembranças Porque tu vives distante É costumir É costumir Todos os sinos do amor Voa, bombinha branca, voa Diz ao meu bem Vem Para voltar Diz ao meu bem Diz ao meu bem Para nunca mais Me abandonar Me abandonar Diz ao meu bem Foi Era o meu bem Diz ao 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 seu bem Diz ao meu bem Diz ao meu bem Música Ave Maria Alguém dos presentes. Conhece algum impedimento para este matrimônio? Diga agora ou cale para sempre. Tal como te prometi, Ave Maria eu venho cantar. Veja que grande ironia, eu que pensei que eras minha e outro te leva ao altar. Meu céu desmoronou, pois eu fornei para ti. Aqueles que me conhecem passarão a rir de mim. Agora eu sou como um palhaço que não demonstra fraqueza. Vindo a morrer de tristeza. Neste teu traje de branco, Quanta pureza de Deus. Não esquecerás nunca, nunca, Que meu amor já foi teu. Não pude comprar teu amor, Não pude pagar o preço. Que está matando essa dor, Tua traição não esqueço. Meu amor será para ti, Como um livro proibido. Por que terá vergonha, Por que terá essa vergonha, Dizer que já tinha lido? Olha que grande, Que grande, Que grande é o meu amor. Apesar do teu destem, Rezarei um Padre Nosso. Para que, Para que, Para que, Para que tu sigas bem. Só sem o teu carinho, Vou caminhando, Vou caminhando, O que fazer? Nem o céu não me responde, Quando pergunto, Por que mulher? Nunca posso esquecer daquela noite, Daquela noite em que te perdi. A negra sombra do ciúme, A negra sombra do ciúme, Me envolve sempre, Pensando em ti. Volto a te procurar, Aonde for, Pois eu te encontro, Volta outra vez, Para esquecer o passado, E não recordar que te fiz sofrer. Mesmo estando dormindo, Mesmo estando dormindo, Sonho que vamos, Os dois juntinhos, Felizes viver. Porém, 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 Quando eu acordo, A noite é negra, Eu sem você. Sei que eu sou culpado, Daquela noite, Amarga e triste da separação. Vem, Vem que eu quero lhe dar, Todo meu carinho, Meu coração. Volto a te procurar, Aonde for, Pois eu te encontro. Volto a te procurar, Volto a te procurar, Para esquecer o passado, E não recordar que te fiz sofrer. Música Se partes, meu amor, eu fico triste A quem por parirei por ser assim? Cantando a foco assim, a minha mágoa Chorar eu sem ninguém, chorar por mim Música Se volta, só Deus sabe, aqui te espero Se pensa não voltar, por Deus não diga Sofre, já sofro tanto, solitário Não deve haver em nós mais uma briga Música Se sejas então, se vais partindo Pois guardo na memória a tua imagem Porque pensando em ti, sofro sorrindo Música Se bebes comigo pensando em outros Música Se brindas comigo tua taça de dor Música Não finja, não minja, mas diga a verdade Pois na realidade Música Das manchas que levo Dos beijos comprados Música Deixar em meu rosto O falso calor Música Talvez não devesse De ser a verdade De ser a verdade Da sinceridade Desse nosso amor Bebendo ao meu lado Vendendo carinho Soluças baixinho Tua louca paixão Juntinho ao teu lado Sofrendo calado Está bem ferido O meu coração Se queres querida Aqui tem meus braços Pois que sem cansaço Dar-te a varida Não fingo Não mingo Pois tudo que sinto É o prazer de dar-te Uma nova vida Antigas cartas guardadas Que o tempo amarelou São lembranças do passado Que no meu peito ficou Cada frase é saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo o meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário Fechou os olhos e morreu Até a florzinha da carta O seu perfume perdeu Só ficou a falsidade Da juras que descreveu Do nosso amor É o que resta A esperança perdida Não vejo mais teu sorriso Que alegrava a minha vida Só leio as palavras Triste Das velhas cartas Esquecidas Só leio as palavras Triste Das velhas cartas Esquecidas Que alegrava a minha vida Linda morena, dos olhos negros, o meu sossego tu propôs Foi só promessa, teu juramento, foi seguimento teu amor Se tu tivesse no coração, essa paixão que tenho eu Tu sentiria a mesma dor, dava valor nos cantos meus Meus olhos lindos, é um encanto, mas o meu santo ele não vê Não vê que choro, porque te adoro, vivo triste a padecer Se eu lamento, se assim eu clamo, é que te amo sem cessar Não te entendo, não sei porquê, teu prazer é me ver chorar O teu desprezo é o causador, dessa dor me maltratar Eu vou embora, longe de ti, pois aqui não vou ficar Mas se um dia, me canso bem, outra mulher me conquistou Arrependida da falsidade, terá saudades do nosso amor O mineiro e o italiano viviam a barra dos tribunais Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota, o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava, nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pra advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos levem doente Um palmo de terra mais para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente Retrucou a advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nesta besteira, senão nós vamos entrar pro cano Esse juiz é uma fera, acabou com o sério e dedutando Paulista da velha guarda, família de quatrocentos anos Manda leitoa pra ele é dar a vitória pro italiano Porém chegou um grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu a advogado, se o juiz vendeu eu não acredito Jogou meu diploma fora, se nesse ando não tivermos que De fato falou mineiro, nem mesmo eu estou acreditando Vê meus filhinhos a pé, meu coração me via sangrando Peguei uma leitoa gorda, foi Deus do céu, me deu este plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano Já não há vento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Fiz uma briga na Avenida São João Lá me deram carreirão, fui parar no Paissandô Fiquei correndo, fui na Praça do Correio Lá o negócio tava feio, fui no Anhangabaú Da Patriarca, fui no Largo do Tesouro Lá me deram outro estouro, quase que acabem mal Saí correndo e fui na Praça da Sela Lá me deram outro trofé, fui na porta da Central E os soldados que estavam ali de serviço Quando viram aquele inviso, saíram correndo atrás E se a ladeira só parar não ir em cana Peguei a grande alfessana e fui parar lá no trás Já não aguento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Eu me arrebento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento E lá do Braz peguei a Celso Garcia Saí na Vila Maria, depois cheguei em Santana Passei correndo na Avenida Tiradente Saí na Vila Prudente, cheguei na Vila Mariana E o cansaço me deixava, eu de tanga Fui parar no Ipiranga, fui no Largo em São José Sempre correndo e não sentindo canseira Fui na Praça da Bandeira, fui parar no Sumaré Já não aguento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Eu me arrebento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Do Sumaré eu fui no Jardim Paulista Fui parar na Bela Vista e fui na Vila Sofia E lá saí, foi até no Cambuci E depois do Corubi e cheguei na Água Fria E lá então, quase me desceram a lenha Eu fui parar lá na Penha e fui na Vila Medeiro Sempre correndo, entrei no bairro da Moca Eu fui no Jardim Europa, depois fui até Pinheiro Sempre correndo, fui parar na Barra Funda São Caetano e Santo André, depois fui no Jardim Paulista E lá saí, foi até no Tatuapé E depois de São Miguel eu cheguei no Sacomã Já não aguento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Eu me arrebento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Do Sacomã Eu fui na Vila Pompeia Lá briguei com uma véia e fui pro lado da Lapa Sempre correndo, fui no bairro do Limão Tinha lá uma discussão, ainda levei os tapa E o cansaço me fazia sentir sede Fui parar na Casa Verde, pedi água, uma empregada Mas lá de dentro veio um homem carrancudo Me falou um tão agudo, quase que levei pancada Saí correndo, fui parar no bom retiro Lá me deram quatro tiros, a briga já estava feia E quando eu vi que eu ia mesmo morrer Então parei de correr e fui sozinho pra cadeia Já não aguento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Eu me arrebento, já pareço um papapento Me acuda, meu sambento, dessa vez eu me arrebento Eu me arrebento, eu me arrebento, eu me arrebento Saudade, palavra doída, que fere o coração Faz lembrar, ó Margarida, palavras fingidas e sem compaixão Faz lembrar, ó Margarida, palavras fingidas e sem compaixão Margarida, com seu fingimento, ficou tão triste meu coração Mesmo assim, sinto saudades daquele tempo de ilusão Se um dia você voltar chorando, mostrando arrependimento, lhe darei perdão Saudade, palavra doída, que fere o coração Faz lembrar, ó Margarida, palavras fingidas e sem compaixão Faz lembrar, ó Margarida, palavras fingidas e sem compaixão Margarida, com seu fingimento, ficou tão triste meu coração Mesmo assim, sinto saudades daquele tempo de ilusão Se um dia você voltar chorando, mostrando arrependimento, lhe darei perdão Abre a lá minha gente, porque aqui estou chegando Montado no meu burrão, a ninguém vou respeitando Sou valente e perigoso, porque o sismo vou quebrando Quando eu brigo até parece, que o mundo está se acabando Onde passo deixo estrago, pior do que furacão Eu entro dentro das vendas, em cima do meu pagão Faço pular e dar coices, quebrando porta e balcão Tô dando tiro pra cima, espalhando a multidão Se encontro pário duro, eu brigo semana inteira Tô soco e rabo, me arraia, cabeçada e capoeira Rasgo camisa na esfora, brancho dez, uma rasteira Pelotão de trinta homens, já fiz rolar na poeira Ser um cabra destemido, sempre foi o meu critério Carrego orgulho e vaidade, igual o rei do império Quem quiser topar comigo, vem firme que o caso é sério Mas que venha preparado, se não vai pro cemitério E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto